Música Me chamo Viz de Oliveira, sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, bairro Capivari Estou participando do primeiro festival do CFM Vou deixar aqui uma pequena capela, na terra como no céu Música A atmosfera já mudou Teu Espírito estar aqui As evidências surgirão Teu Espírito estar aqui Flua nesse lugar Transporta o Teu amor Que nos envolve A Ti me acercarei Pra encontrar Teu amor Que nos envolve Música Música Música